Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, que a paz esteja em seu coração, hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro. Oremos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dare pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar de paz para sempre. Que a paz esteja em nosso coração. Que a paz esteja em nossa mente. Para que nós sejamos instrumentos desta paz. Onde houver ódio, que eu leve a paz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver o medo, que eu leve a coragem. Onde houver, Senhor Jesus, tribulação, que eu possa levar a esperança. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Minha irmã, minha irmã. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do filho do homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o filho do homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da Palavra Meu irmão e minha irmã, o reino de Deus está entre vós. A todo instante, através da sua palavra, Jesus nos apresenta a sua proposta de vida nova, convidando-nos a fazermos parte do reino de Deus. Um reino diferente de todos os reinos deste mundo, que a cada dia vem perdendo de vista o maravilhoso horizonte da paz. Muitos de nós sentimos atraídos pela proposta de Jesus, mas o medo do compromisso sempre nos puxa para trás. E assim, vamos adiando a nossa adesão a Jesus, sendo muitas vezes omissos diante do chamado que o Senhor nos faz. Enquanto ficamos na expectativa de grandes momentos para sentimos a presença do reino de Deus no meio de nós, vamos perdendo a oportunidade de vivenciá-lo no nosso dia a dia. É importante conscientizar-nos de que o reino de Deus não está aqui e nem ali, pois este reino não é um lugar físico, e sim um estado de espírito que só pode ser sentido e vivido onde existe a presença de Jesus. Podemos sentir a presença do reino de Deus no convívio familiar, na vivência em comunidade, em todos os lugares onde o amor se faz presente. Jesus é o caminho que nos conduz à felicidade plena. Ele veio nos mostrar a face humana do Pai. Nele está o divino de forma humana e o humano de forma divina. O Senhor te abençoe e te ilumine. Perguntaram a Jesus quando chegaria o reino de Deus. Desta vez não era uma pergunta de fundo maldoso, pois eles tinham realmente interesse em saber quando chegaria o reino de Deus. Não pelo sentido da fé, mas por interesses pessoais, pois eles aguardavam ansiosos a vinda de um rei, mas de um rei com poderes políticos que fosse libertá-los do império romano. A cegueira dos fariseus não os deixava enxergar a presença do reino de Deus na pessoa de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, o Senhor que está à frente do nosso país, que governa a nossa pátria amada, governai com amor a vossa igreja, governai com amor a nossa família, que alimentastes em cada Eucaristia, para que nós possamos ser instrumentos do seu amor em nossa família, em nosso trabalho e na sociedade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar. dentro do seu coração para te santificar, e a sua frente para te guiar. Que dê essa bênção do Senhor, Deus sobre a sua vida, Deus sobre o Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.